Com esse pombo voando a 100km por hora, vai dar bom pro Brasil Tropa do Exa Mané Nós chegamos forte com um ataque destrutivo Respeita o gigante, o braço estremeceu os gringos Respeita nossa peita Serviu cintura dura, achou que ia travar o jogo Ficar os onzas é com a ginga do meu garoto Ficar os onzas é com a ginga do meu garoto Xinga, 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 com a ginga do meu garoto Agora durou surtar o pombo, tá cuspindo fogo Pica com força, é zica esse pedioto Pica com força, enfia os voleio doido Pica, 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 é zica esse pedioto O Brasil deu um pau, pau na seleção dos hit Tropa do Exa Mané Com esse pombo voando a 100km por hora, vai dar bom pro Brasil Tropa do Exa Mané Pode rir sem dó de alemão e de argentino Que nós tá gigante, eles tomaram no furigo Respeita nossa peita Tá com cara de bunda, quem foi secar nosso jogo Que coisa boa, o Brasil tá passando rodo Que coisa boa, o Brasil tá passando rodo Brasil tá, xinga, Brasil tá passando rodo Agora durou surtar o pombo, tá cuspindo fogo Pica com força, é zica esse pedioto Pica com força, enfia os voleio doido Pica, 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 é zica esse pedioto O Brasil deu um pau, pau na seleção dos hit Tropa do Tropa do Pai, Tropa do Exa Mané Pica com força, enfia os veja Pica com força, enfia os veja